O bloco, Fervo da Lude, acabou em confusão no começo da tarde desta terça-feira de Carnaval, 5, para Lamento da Funqueira. Cerca de 1,2 milhão curtiam o show da cantora no centro do rio quando houve o tumulto. Segundo o portal, G1, a PM usou de bombas de efeito moral, gás de pimenta, gás lacrimogênio e cacetetes, colocando, dessa forma, fim antes da hora do bloco. Logo depois, Ludmila usou sua conta de Instagram para se mostrar triste com a confusão no seu show. Mais amor, mais paz, fiquem bem e contem comigo. Amo vocês, pediu a funqueira, uma das famosas a curtir o, bloco da preta. Para o, Fervo da Lude, ela chamou, entre outras, Maísa Silva e Mel Maia, como musas. Triste por tamanha agressividade, disse Ludmila no início de sua postagem, Ludmila contou o motivo que a levou a criar o seu próprio bloco carnavalesco. Gente, o carnaval é tempo de festa, alegria, união e também de doação de amor ao próximo. Um momento de respiro para um povo que batalha o ano todo para alcançar seus objetivos. Há dois anos, criei o, Fervo da Lude, com isso em mente, levar alegria e diversão ao maior número de pessoas. E hoje, lamentavelmente, isso não foi possível, escreveu a funqueira, que fez parceria com Anitta em seu novo DVD. Em seguida, a intérprete de E hoje, continuou falando da confusão no bloco. Fomos interrompidos e estou profundamente triste por ter presenciado tamanha agressividade ao próximo, mas certa de que optamos pela melhor opção, pois minha prioridade sempre será o bem-estar de todos, acrescentou. Espero que o total do amor que gostaria de ter doado hoje cantando seja transmitido nessa mensagem, desejou. Nayara Azevedo rebulou ao som de Ludmilla em camarote horas antes da confusão, Ludmilla foi presença do nosso camarote e fez um show para os convidados. Quem se divertiu e mostrou o rebulado ao subir no palco foi Nayara Azevedo. Foi uma surpresa porque nossa agenda está toda encaixada. Hoje conseguimos uma folga, mas amanhã temos show novamente e a emenda. Se Deus quiser, vou curtir até amanhã de manhã. Eu acho o máximo acompanhar os desfiles das escolas de samba. Nunca pensei em desfilar, mas quem sabe um dia, disse a sertaneja ao Puri People. Ludmilla esclareceu, vácuo, com Joelma convidada de um show de Natal promovido pelo Instituto Neymar, A funkeira virou assunto quando não falou com Joelma durante a gravação do espetáculo. Pelas redes sociais, Ludmilla esclareceu o mal-entendido. A Joelma fala comigo e eu não vi. Eu passo olhando para o coral e a Joelma fala comigo e eu não vi. Até pedi desculpas para ela depois. Vou chamar ela aqui, Joelma, não te vi, mulher do céu, porque eu estava olhando para o coral, justificou a funkeira, anteriormente elogiada por exibir os cabelos naturais. Por Guilherme Guidorizi.